Sobre humilhar, uma vez eu vi um vídeo do amigo do Lucas Tinha e não tinha entendido assim, como é o amor de Deus até que eu percebi através desse vídeo ele falou muito comigo foi o seguinte, eu quero que os irmãos tudo meditem-nos o que eu vou falar havia um pai, e esse pai amava tanto o seu filho e um dia, esse pai ele trabalhava com... ele abaixava as pontes para o trem poder passar e um dia ele resolveu levar seu filho para o seu trabalho e quando ele estava mexendo no controle o seu filho caiu sobre, debaixo da ponte e havia um trem, e dentro desse trem havia uma mulher drogada havia um homem e sua amante havia uma pessoa que errava muito havia um advogado corrupto havia um prefeito que roubava as pessoas e havia vários ladrões dentro daquele trem e esse pai se viu no lugar em que ele tinha que decidir pela vida do seu filho ou a vida daquelas pessoas daquele trem vocês, o que vocês escolheriam? o seu filho ou aquele tanto de gente que estava naquele trem? e eu escolheria o meu filho mas esse pai, como ele viu que as pessoas daquele trem estavam tão desesperadas ele escolheu aquela pessoa e a ponte, ele abaixou e a ponte esmagou o seu filho e ele chorou, mas chorou horrores tanto que ele não aguentava o peso do seu corpo e caiu no chão o seu coração estava em pedaços agora vamos pôr no lugar esse pai, vamos colocar que é Deus e esse filho é Jesus Cristo e as pessoas daquele trem somos nós que Deus deu o seu filho por nós ele se humilhou ele foi morto por nós e continuando essa história aquele pai todo ano ia quando completava a data ele ia lá naquele lugar onde foi o acidente do seu filho e um dia ele andando pela rua ele encontrou várias pessoas passeando e uma delas havia uma moça com uma criança no colo e ela cutucou o seu ombro e falou assim eu lembro do Senhor eu lembro do Seu sofrimento tá vendo essa criança? é o meu filho e a partir daquele dia eu nunca mais usei uma droga porque eu vi o Teu sofrimento naquele dia e o Seu sofrimento doeu em mim e eu nunca mais usei hoje eu sigo a Deus porque eu vi o Teu sofrimento então se você colocar hoje em dia graças ao sofrimento de Deus dando o Seu único filho nós hoje temos a oportunidade de exaltar e glorificar o nome do Senhor amém mas a maioria das vezes a gente não pede pra Deus se você parar pra analisar a gente briga por coisas fúteis mas Deus sempre nos abençoa no momento certo nunca nos falta roupa nunca nos falta alimento nunca nos falta saúde Deus sempre está cuidando da gente amém sejam sobres e vigilantes o diabo vosso adversário anda ao derredor como um leão que rude procurando alguém para devorar resiste firmes na fé sendo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo eu sempre lembro quando eu lembro dessa passagem eu lembro sempre de uma frase que minha mãe tinha escrito naqueles quadros que normalmente as pessoas mais de idade tem chamado Pegadas na Areia alguém te ouviu? era um homem que encontra com Deus e Deus mostra a trajetória de sua vida através de uma pegada na areia e durante os momentos bons ele repara que haviam dois pares de pegadas andando e ele viu nas festas, em tudo que ele sorria havia duas pegadas mas em momentos tristes havia apenas um par de pegadas então ele muito furioso virou mas por que você me abandonou no momentos mais difíceis nos momentos que eu mais precisei mas Deus virou pra ele e falou assim não meu filho foi nos momentos mais difíceis que eu no colo te carreguei aleluia amém o Senhor ele sempre está nos cuidando ele sempre ele nos carrega nos momentos difíceis quantas vezes a gente passa por lutas quantas vezes a gente pensa em se matar quantas vezes o diabo usa os momentos tristes pra nos desviar do caminho mas o Senhor está ao nosso lado ele é nosso melhor amigo e ele está ao nosso lado falando assim filho, eu estou contigo onde quer que você vá eu estarei com você basta a gente querer ouvir quantas vezes a gente chorando a gente sem saber como como que é mas a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã que ouve pela manhã amanhã eu não digo ah, vou acordar já não mas Deus já vem com a solução pode crer, irmão que a solução vai vir se Deus te prometeu ela vem amém? 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 elas me lembram de Deus amém? 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 quantas vezes é difícil a gente obedecer a vontade do Senhor a vontade do Senhor aqui como diz no capítulo 9 que até a nossa irmandade espalhada tem aflição Quantas vezes o Senhor nos manda fazer as coisas que a gente não quer Paulo mesmo diz que o que eu quero fazer não faço Mas o que eu faço não é o que eu quero fazer E as vezes dói Eu mesmo passei ano passado Quando Deus falou pra mim Que ele tinha um propósito na minha vida em outro ministério Pra mim foi muito doído, mas eu fiz E eu vi o que Deus tinha que trabalhar em mim E graças a Deus, Deus falou assim Agora eu quero vocês de volta E a gente voltou E eu tenho visto a mudança Eu tenho visto melhoras na minha vida e na vida de todos aqui Graças a Deus Irmãos, eu não sei pregar direito E é isso que eu tinha pra falar Amém? Nós vamos adorar e exaltar o nome do Senhor Porque ele mandou uma cruz por nós Mas foi o sacrifício dele, não foi em vão Então vamos adorar e exaltar o nome do Senhor Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Amém? 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 Amém?